Em 2050, as cidades conectarão diferentes sistemas de informação e de operação, facilitando a mobilidade dos cidadãos. O campo inteligente e a cidade inteligente terão vidas distintas ou similares. A integração da mobilidade e conectividade urbana proporcionará ao indivíduo novas opções eficazes de ação no trabalho, no lazer e nas suas relações sociais. O incremento das conexões pelo Big Data, a partir da aprendizagem com os comportamentos individuais e coletivos, dará inteligência e simplicidade as soluções para segurança e locomoção, bem como também para outros problemas que são corriqueiros. De que forma de atividades remuneradas nós então teremos? No aspecto social, as cidades se tornarão mais frias? O que irá se exigir do homem nas suas atividades? O que irá, aliás, como se dará a nossa remuneração? Como garantiremos nossa segurança familiar? Como será a digitalização de nossas vidas? Como será a educação do profissional do amanhã? Sob essa ótica, daremos então início ao painel qual a qualidade das atividades que teremos? Emprego, trabalho ou o quê? E para conduzir o diálogo e apresentar o executivo que fará o Future Flash deste painel, nós a partir desse momento vamos então convocar o senhor, o jornalista José Emílio Ambrósio, que atuou nas maiores emissoras de TV no Brasil, Rede Globo, Rede TV e atualmente ele é um profissional atuante que vai conosco desbravar esse tema. A partir desse momento então, para promover o Future Flash deste painel, eu vou pedir uma salva de palmas aqui já conosco, José Emílio Ambrósio. Obrigado pela presença. Aliás, é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa e da Adnilos, diretor de conteúdo do grupo Bandeirantes. Conferem? Maravilha. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É o segundo ano. Eu continuo tímido do mesmo jeito. Então, eu vou tentar dar andamento já e chamar para o Future Flash José Carlos, Cláudio Securato, CEO da Sampol Escola de Negócios. Por favor. Boa tarde. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao professor primeiro Fábio Ambrosa, reitor da escola, reitor aqui da universidade. É sempre uma satisfação a gente estar no meio acadêmico. Eu tenho um carinho muito especial pela FEI. Meu pai fez graduação de Engenharia Mecânica aqui, foi professor dessa universidade durante bastante tempo. E foi aqui que ele começou a dar aula, foi aqui que ele criou uma história toda como professor e, no fundo, acabou também me impactando bastante. Quero agradecer ao Ingo pelo convite. e quero contar uma história para vocês. Quero mostrar um pouco como uma escola de negócios como a Sampol encontrou um caminho para mudança, para transformação digital. E esse caminho para transformação digital é um caminho difícil, é um caminho doloroso, mas é um caminho que está disponível para todas as pessoas que estão aqui. Todos nós seremos transformados. as nossas vidas vão ser transformadas, nossas companhias, nossas organizações serão transformadas. essa história começa mais ou menos assim. só aumentar o som do vídeo, por favor. o que acontece entre o primeiro dia de aula e o diploma? faz sentido que o conhecimento seja transmitido exatamente da mesma forma para um grupo diverso, onde cada um percebe o mundo de forma diferente? faz sentido ter um ensinando e uma turma aprendendo? a resposta é fez sentido. bom, eu não preciso dizer que todos os setores da economia vão passar por uma sensação como essa, uma sensação de que fez sentido e não faz mais sentido. antes de continuar, só fazer uma correção. eu fiz a indelicadeza de falar o nome incorreto do nosso professor reitor, então, Fábio do Prado, desculpe minha indelicadeza. o que esse vídeo traz para nós é que o modelo clássico de ensino não funciona mais. mas vocês vão perceber que o modelo clássico de varejo também não funciona mais. vocês vão perceber que o modelo clássico de indústria não funciona mais. vocês vão perceber que o modelo clássico de hospitais não funciona mais. e assim sucessivamente. o que significa que a maior parte desses modelos a gente vai chegar à mesma conclusão a conclusão que esses modelos estão ultrapassados a conclusão que esses modelos não fazem mais sentido. e tudo isso está acontecendo fundamentalmente porque a gente vive num mundo que é desincronizado sempre foi, não tem diferença mas a transformação digital faz com que essa desincronização seja cada vez mais forte, seja cada vez mais acelerada. e o problema é que cada vez, a cada passo que a gente dá em que a transformação digital potencializa essa desaceleração a gente vai distanciando sociedade, cultura, educação, saúde, as pessoas principalmente. por que isso acontece? isso acontece principalmente porque as diversas tecnologias que estão associadas à transformação digital e são muitas dessas tecnologias são tecnologias complexas são tecnologias muito mais fortes do que qualquer tipo de mudança que a gente teve como mudanças fortes tecnológicas que a gente teve há 30 anos atrás e se a gente não aproveitar a onda dessas tecnologias agora a gente tem um problema que a próxima onda deve atropelar a gente a grande beleza disso daqui é que isso está à disposição para todo mundo todos nós podemos acessar essas novas tecnologias todos nós você pode, por exemplo, entrar em uma plataforma da IBM que se chama Bluemix e acessar diversas programações prontas diversas APIs prontas de inteligência artificial usando Watson de graça e se você fizer um uso comercial dela com alguns poucos milhares de usos o uso também é gratuito está à disposição, você pode fazer você pode aprender a usar a inteligência artificial dessa forma se você quiser como você pode aprender a usar blockchain como você pode aprender a usar Big Data como você pode aprender tudo isso se você não fizer isso e pensar em modelos de negócios diferentes usando, incorporando esses ganhos de produtividade que é uma dessas tecnologias que te traz quando a próxima leva vier principalmente pensando em computação quântica no 5G e na internet do cérebro aí vai ficar um pouco mais difícil de você alcançar a grande questão é será que isso já chegou no futuro das cidades? será que isso já chegou no futuro da saúde? chegou já no futuro da educação? a gente não tem um um sistema de health care a gente tem um sistema de sick care a gente toma conta de doença a gente não toma conta de saúde, por exemplo talvez com isso a gente consiga avançar e ser muito mais propositivo na tomada de conta mas os modelos econômicos são que vão fazer uma mudança também brutal a grande mudança passa pelos dados, obviamente que vai trazer uma capacidade de personalização brutal captar atividades cerebrais para entender o que eu estou pensando, por exemplo e me oferecer o produto correto numa loja de varejo é um grande exemplo disso e a gente não consegue nem tratar as empresas convencionais às vezes tem dificuldade até de tratar dados que estão em planilhas Excel imagina a gente conseguir pensar em tratamento de dados nessa velocidade pensar de fato num big data essa personalização vai precisar acontecer porque a gente vai sair do modelo fabril e o mais importante são todos esses outros termos aqui consumir como serviço desmobilização e compartilhamento e a lógica que está por trás disso é colocar menos capital em cada uma das coisas que a gente tem quanto mais capital a gente coloca mais retorno a gente quer sobre o capital quanto mais retorno mais difícil fica e mais caro a gente paga pelo serviço toda vez que a gente vê alguma coisa alguma estrutura que tem capital colocado e que tem capital parado a gente paga pelo tempo que a gente usa aquele serviço aquele produto e pelo tempo que aquele produto está parado um hotel é assim por exemplo um táxi convencional é assim por exemplo uma universidade é assim por exemplo então isso não faz sentido por que a gente está pagando mais caro se a gente não usa a gente vai ter que colocar obviamente menos ativo na nova economia mas eu não acho que isso é tão complexo quanto as mudanças da sociedade e cultura esse raciocínio todo começa por um mundo autocentrado o mundo autocentrado é um mundo focado em cada um de nós cada um de nós passa a ter uma importância cada vez mais forte é ela que vai endereçar a revolução dos makers é ela que vai fazer com que a pós-verdade seja tão valorizada é ela que vai empoderar por exemplo o talento ser mais forte do que o capital é ela que vai empoderar por exemplo há uma transformação brutal em que cada um de nós é muito mais importante a grande questão é será que os nossos serviços são assim? será que a saúde é assim? será que a educação é assim? será que o varejista é assim? a ideia central de todas essas mudanças de sociedade e cultura que empoderam pessoas que fazem elas serem mais protagonistas que faz o trabalho ser mais colaborativo a gente ainda não está tão preparado e as coisas de fato não aconteceram será que aconteceu em educação? a grande conclusão portanto é que a educação precisa refletir todas essas mudanças tecnológicas econômicas e de sociedade e cultura e não só a educação que é o raciocínio que eu estou fazendo mas os outros setores da economia também precisam para fazer isso a gente lá na São Paulo desenvolveu um conceito que a gente chama de on-learning que está nesse livro foi o meu décimo livro foi o livro que eu escrevi no final do ano passado já tem uma nova edição que saiu no começo desse ano e fundamentalmente o on-learning ele fala o seguinte a gente vive, nós fomos educados como se a gente tivesse um botão modo aprender quando você entra na graduação você pega o modo aprender e aperta on aí você faz a graduação quando acaba a graduação tem vários aqui provavelmente terminando agora graduação é isso, são duas alegrias uma quando você começa e uma quando termina então está chegando a segunda e aí você vai apertar o botão off como se você não fosse mais aprender aí você vai trabalhar, vai fazer um curso depois, claro aí você vai apertar o on acabou o curso, você aperta off mais um pouco depois você vai fazer uma pós um MBA, um mestrado, sei lá on, acabou o curso off isso acabou, esquece isso o modelo é aprendizado constante o lifelong learning ou seja, aprendizagem ao longo da vida que sempre existiu, isso era da década de 50, 60 continua existindo mas não de forma estática não de forma fracionada a gente vai fazer isso de forma contínua orgânica, fluida mais ou menos assim o learning é um conceito disruptivo de aprendizagem você é o gestor e programador do que aprende é prática, teoria e tecnologia misturadas de um jeito que faz sentido para você o learning é democrático cloud, mobile, redes sociais e até inteligência artificial tudo para rentabilizar ao máximo o investimento na carreira o learning é para quem não precisa parar para aprender algo novo nem parar de aprender como deve ser então a ideia de aprender futuro com base no no learning basicamente o que que muda? muda tudo primeiro que a gente não vai mais aprender provavelmente como a gente aprende hoje de forma concentrada durante horas seguidas a gente deve aprender em micro momentos essa é a primeira grande mudança aprender em micro momentos significa duas coisas que sim a gente vai aprender em pequeno espaço de tempo e dois é um conceito que muda brutalmente a gente para de colocar coisas na nossa cabeça para talvez um dia usar e a gente começa a aprender conforme a gente precisa se eu trabalho em uma organização e preciso fazer uma reunião em que eu vou falar sobre sei lá, orçamento talvez eu tenha que pegar meu telefone e perguntar para o meu assistente eu quero aprender sobre orçamento e aí o meu assistente de aprendizado vai me ensinar sobre orçamento e aí eu vou aprender conforme eu demando conforme eu preciso e isso vai acontecer em micro momentos a segunda coisa é que obviamente precisa ser personalizado porque se não for personalizado se não for para mim não faz sentido que nos únicos 5, 10 minutos que eu preciso aprender eu demore mais tempo para descobrir o que eu tenho que aprender do que aprender então tem que ser personalizado terceira coisa muda a forma de certificação eu continuo acreditando na certificação de graduação de mestrado, de doutorado de todo o lato senso mas a forma de conquistar o título muda com a conquista de micro certificações como se fosse um lego em que você monta várias micro certificações empilha e faz o formato que você quiser muda também a forma pela qual a gente aprende com as outras pessoas a gente não aprende com as outras pessoas ou pelo menos as gerações atuais até a minha geração tenho 40 anos geração de quem tem 50 anos quem tem 30 anos não aprende com as outras pessoas como é que a gente aprende? a gente aprende sozinho como é que foi a escola da maior parte das pessoas que estão aqui? a gente senta numa carteira ouve muito e tenta adivinhar o que o professor quer quando ele faz uma pergunta para tentar acertar a prova não faz sentido se a gente não aprender com as pessoas se o mundo vai conectar 8 bilhões de pessoas até 2022 10 bilhões de pessoas até 2050 a gente está conectando bilhões de pessoas a mais o computador mais potente do mundo o nosso cérebro conectado para que a gente possa resolver problemas em conjunto como é que você pensa então sobre o crowd learning o aprendizado de toda essa massa de pessoas em conjunto ou o aprendizado em redes sociais seria uma forma nova de pensar isso claro que a inteligência artificial das tecnologias novas é a que muda o jogo em termos de educação vou falar um pouco mais sobre isso e a educação precisa ser mais barata o ROI o retorno sobre investimento precisa ser mais alto não faz mais sentido a gente pagar pelo prédio não utilizado em educação pela biblioteca que não é líder em educação isso vai ter que mudar e é dolorido mudar isso por que não muda? porque as universidades eu faço uma autocrítica a gente também é uma instituição de ensino superior num ranking de inovação está em penúltimo lugar perdemos para alguém, certo? alguém é pior que as universidades? as igrejas e último item nem tudo é o digital o mundo blended o mundo híbrido combinando o digital com o presencial de fato é a melhor combinação para qualquer setor qualquer setor essas provocações são muito interessantes para a gente perceber que de fato a gente vai ser atropelado por tudo isso todos seremos não há setor que escape disso e o mais interessante é que não há setor que resista e é muito interessante a gente ver como todos nós estamos aprendendo junto com relação a como isso está acontecendo olha o que a gente acha que deve ser um pouco o futuro da educação Sampol apresenta Sampol apresenta mas pode ser onde você quiser LIT é always on é curso, é fórum, é coaching, rede social e tutoria tudo ao mesmo tempo LIT é uma plataforma de on-learning por assinatura com o lastro e a solidez da Sampol cinco vezes eleita uma das melhores escolas para executivos do mundo você é protagonista do seu aprendizado e escolhe o que, quando, onde e como estudar essa é uma apresentação bem breve do que é uma plataforma que a gente acha que é como os segmentos devem mudar não só a educação deve mudar para um sistema de plataforma para um sistema de assinatura mas provavelmente a saúde deve mudar para um sistema de plataforma e para um sistema de assinatura provavelmente a maior parte dos serviços que a gente usa deve mudar para sistemas desse tipo sistema em que a gente conecta um número muito maior de pessoas para um valor unitário muito menor para um sistema que é cada vez mais personalizado que tem cada vez mais inteligência que consegue se antecipar as necessidades e que, se possível, a gente consegue ao se antecipar as necessidades ser mais barato parar de corrigir, no caso da saúde para prevenir parar de ensinar, ensinar, ensinar coisas que as pessoas eventualmente não usem para ensinar coisas que as pessoas precisam naquele momento, no caso da educação mesmo as cidades devem se conectar em grandes plataformas ou, se você quiser um sistema multiplataforma um sistema de colmeias também bastante utilizado o que muda a inteligência artificial no caso de educação? a inteligência artificial é a melhor forma de conseguir se relacionar com o conteúdo essa é a expectativa todo o conteúdo foi gerado por alguma pessoa foi gerado por algum ser humano e isso sempre vai continuar sendo vai demorar para que a gente não aprenda por um conteúdo gerado por um ser humano a diferença é a forma pela qual a gente vai interagir com esse conhecimento se o homem das cavernas pintava uma parede se ao longo do desenvolvimento humano a gente fazia alguma coisa chamada de livro se com a prensa de Gutenberg a gente multiplica o livro mas a gente demora a gente cria a imprensa e aí quase 400 que anos depois a gente vai criar a internet como uma forma de de fato dar acesso a conhecimento esse conhecimento que já existia por séculos para outras pessoas a vantagem da inteligência artificial é a capacidade que a gente tem de interagir com ela e aprender o livro é sensacional sempre vai ser um livro digital permite que você faça buscas inteligentes por palavras, etc. facilitando o nosso trabalho num sumário num índice remissivo mas quando a gente trabalha numa plataforma cognitiva em que é possível conversar com uma plataforma e que ela entende linguagem natural e entende dados não estruturados e a gente não precisa mais seguir a lógica do livro e a gente pode conversar da forma que a gente quiser a gente começa a ter um resultado mais interessante para aprender o conteúdo daquele livro isso muda tudo a gente conseguiu avançar em três coisas interessantes com inteligência artificial a primeira delas é customização é quando você escolhe um programa, um curso uma competência que você queira desenvolver dentro do lead, dentro da plataforma e ao conversar com o assistente de aprendizado que a gente chama de Paul ele consegue depois da conversa em torno de cinco minutos eliminar todo o conteúdo que você já sabe e focar você apenas naquilo que você precisa isso é importante por duas coisas porque a gente dá tempo e porque na ideia de ensino adulto na andragogia o adulto só aprende aquilo que ele quer aquilo que ele vê interesse que ele tem de fato aplicação prática a segunda aplicação importante é na aprendizagem adaptativa usando inteligência artificial a gente consegue ter traços da sua personalidade com traços da sua personalidade e usando um algoritmo que a São Paulo desenvolveu a gente consegue te dizer qual é a forma que você melhor aprende como é que a gente aprende? pelos nossos sentidos que são exercitados por verbos ler, escrever, ouvir, discutir assistir cada verbo liga e desliga sensores e se eu conseguir descobrir qual é o seu melhor sensor a gente poderia ordenar todas as formas de aprender toda vez que você fosse aprender começar aprendendo lendo depois escrevendo, depois ouvindo e para outra pessoa primeiro assistindo depois discutindo, depois escrevendo essa é a ideia e isso você aumenta a capacidade a velocidade de aprendizado o volume de retenção as pessoas no fundo aprendem melhor e o último avanço que a gente fez foi com o que é considerado o primeiro tutor do mundo que utiliza a tecnologia IBM Watson para ensinar conteúdos de negócios e para personalizar a aprendizagem o que a gente fez foi começar a colocar o livro dentro de plataformas cognitivas a IBM foi fundamental nesse trabalho a Stefanini foi fundamental nesse trabalho na funda da programação, da criação disso isso é uma coisa nova é isso que a gente acha que vai ser o futuro você ter o seu próprio assistente de aprendizado como a gente vai ter assistentes para uma série de outros outros trabalhos que são bastante importantes esse trabalho é um trabalho complexo é um trabalho que demanda horas para fazer isso a gente registrou duas patentes teve bastante trabalho de laboratório de horas homem aqui dedicada primeira tentativa a gente gastou 3 mil horas depois a gente gastou 2 mil horas para fazer a mesma coisa mil horas para fazer a mesma coisa até fazer agora em mais ou menos 100, 150 horas a gente consegue pegar alguma coisa entre 10, 20 páginas de um livro e colocar dentro de uma plataforma que você possa conversar com ela e de fato aprender da forma que você melhor quiser e tem uma grande beleza nisso a gente consegue entender tudo que todos os alunos perguntam para a plataforma e que às vezes eles não perguntam para nós professores quando a gente está em sala de aula eu vou encerrar por aqui em detrimento do tempo acho que eu já consegui dar um pouco do pano de fundo o mundo é desincronizado transformação digital nova economia, sociedade e cultura vai mudar drasticamente tecnologia é um meio para mudança a mudança acontece porque as pessoas querem a mudança e não porque a tecnologia impõe isso a tecnologia está à nossa disposição a tecnologia vai permitir que a gente possa fazer coisas como a gente nunca fez antes para você ajudar um bilhão de pessoas talvez você precisasse ser um rei talvez você precisasse ser um mega de um empresário bilionário magnata hoje talvez alguns jovens como vocês possam se juntar e inventar alguma coisa que a gente não faz a menor ideia que ajude um bilhão de pessoas e essa é a beleza e por outro lado a dificuldade que a gente tem de fazer previsões e de falar sobre mega tendências para 2050 pessoal, desculpa as brincadeiras é uma provocação estou aberto para a gente bater papo obrigado Sr. Cláudio, depois eu quero corrigir um erro meu de não ter lido teu currículo que é bacana para caramba então eu deixo para daqui a pouco eu ouvindo tudo que você diz em cima dessa coisa do futuro eu faço um alerta que eu deparo um pouco com um veículo que hoje ele ainda é latente numa população brasileira onde 63% ainda se informam pela TV aberta aí você pensa assim e isso é uma pesquisa da SECOM que é o órgão do governo de comunicação você pensa assim, se é um país pobre ainda se informa pela TV aberta como é que fica o nosso futuro digital como é que a gente vai trabalhar isso com uma expansão tão rápida que está sendo não só de tecnologia como também de aprendizado aí você, um exemplo simples porque a gente faz gestão de pessoas talentos, isso no meu caso egos que é o personagem que você transforma para que a população absorva aquela informação então tudo é um modelo de comunicação de como você quer que a pessoa entenda aquela mensagem que você está mandando a gente como jornalista hoje você tem um problema muito sério que o Hard News que é o Jornal Nacional, o Jornal da Band o Jornal da SPT, o que se assiste hoje é muito velho em relação à internet então você fala assim, como é que eu vou dar o novo o que é o novo, sabe, uma população de 63% que hoje vê televisão outros 22% se informam pela internet isso é uma pesquisa feita pelo governo não sei se os dados são corretos, mas são consistentes aí você pensa, o que vai ser daqui para frente o Hard News, que não é mais Hard, ele é velho tudo que aconteceu você tem no seu celular você tem na internet e como é que você vai passar uma mensagem para essa população que é um cliente muito grande ainda dentro desse país você pensa em fazer uma coisa analítica onde você não impõe a análise, mas você faça a reflexão a partir desse momento você pensa no cross media onde você usa as outras plataformas de informação a gente está deparando hoje com uma campanha política onde um dos candidatos se expressa além do comercial que ele tem na televisão através das redes sociais e ele está com 60% da intenção de voto enquanto o outro também tem a expressão pela rede social mas não chama tanta atenção, até pelos fatos que ocorreram outro dia me perguntaram por que existe hoje tanto interesse numa campanha política você vai ver o último debate de presidente que a gente fez ele deu em torno de 12 pontos de audiência 12 pontos de audiência é audiência muito alta para um debate político onde existia um desinteresse muito grande na população o horário político era onde as audiências caíam hoje o horário político é onde a audiência sobe então você vê uma mudança de informação você vê uma mudança de comportamento até por causa dos escândalos de tudo que tem acontecido sabe, a população mudou seu conceito e aí as várias plataformas de informação estão mostrando sua eficiência sabe que é tanto a questão da parte digital e a questão que a gente chama de ainda a parte não é, ela não é ainda a coisa da, desculpe me forger o termo não é analítico, mas é a coisa do, antes do digital enfim, analógico, parabéns então, o analógico e quando você fala assim, analógico é antigo não, não é, não é eu estava lendo um artigo, que aí eu vou entrar um pouco nesse nosso assunto lendo um artigo que dizia o seguinte o que é o nosso mundo digital e o mundo analógico não é isso? a gente não tem mais contato você fala por WhatsApp, você manda mensagem você é visto pelo FaceTime e você vai perdendo contato talvez não haja concordância com isso mas eu estava até comentando com meus colegas de painel que eu vi um vídeo muito forte onde tudo acontece você olhando pelo celular o prédio está sendo demolido na sua frente mas você está olhando pelo celular e fotografando pelo celular você está vendo espetáculo, você não está assistindo espetáculo você está olhando pelo celular porque você está filmando pelo celular você está na sua casa, você olha assim e é meu caso também, eu tenho um filho jornalista eu tenho uma filha que é biomédica e uma esposa e você olha cada um no celular sabe, de repente você olha e fala assim pô, acabou o contato um tempo atrás a gente conversou e um dos participantes do painel do ano passado falou, ah, meu filho mora no Canadá eu falei, quantas vezes você vê teu filho ou quantas vezes você viaja para ver teu filho ele falou, eu falo muito pelo FaceTime, pelo WhatsApp então todo esse benefício que o digital traz ele tem um risco também da falta de contato o nosso veículo, o nosso quando eu digo a televisão ele é tido como um veículo burro porque ele informa e você não sabe quem está te assistindo a não ser por estatística que a gente chama hoje o único instituto que faz isso é a Ibope quando você transita no mundo digital e a gente tem um projeto muito forte no mundo digital você sabe quem está te assistindo você tem interação mas é mantido à distância então, na verdade, nós vamos fazer uma reflexão muito grande aqui dentro dos temas propostos que nós vamos sentir um pouco disso que você tem vários questionamentos dentro da proposta do painel que é exatamente como é que vai ser nossa vida se você projetar 100 anos ou você falar assim a mudança de tecnologia foi ontem porque tudo está mudando e você não tem mais o domínio daquela coisa que você fala assim, eu domino a tecnologia não, não você diz hoje, Zé Cláudio que a gente vai aprender aquilo que precisa aprender que é um negócio que fala assim olha, eu tenho interesse nisso então eu vou aprender isso o resto é descartável então, até onde isso é bom ou até onde isso é ruim? acho que a gente vai passar a discutir isso agora e eu vou convidar meus colegas painelistas aliás, deixa eu fazer justiça ao teu currículo, por favor vou botar meu óculos aqui Zé Cláudio Securato doutor em Administração pela Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo possui MBA em Finanças pela FEA e USP é graduado em Economia e Direito pela PUC de São Paulo é sócio fundador e presidente da Sampou Escola de Negócios, editor-chefe da Sampou Editora autor de 10 livros e idealizador do LIT da plataforma Disrupta de Aprendizagem pelo Conceito Online parabéns, belo currículo eu queria chamar agora o Leandro Pugliese Siqueira que é o vice-presidente de Planejamento do Produto Digital da Office Man Latina América é graduado Mestre de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com especialização em Engenharia Sistema Automotivo pela Universidade de Michigan MBA na Fundação Getúlio Vargas e doutor em Administração de Negócios pela Universidade de Manchester atualmente Leandro é vice-presidente empreendimento de produto digital Office da MAM Latina América membro do grupo Tratton por favor esse eu mandei o currículo direitinho Ailton Barberino do Nascimento Filho vice-presidente do grupo Stefanini é economista do MBA na Corporate Finance responsável pelo desenvolvimento de negócios de operações globais relações institucionais é assessor de Marco Stefanini nos fóruns governamentais dos quais participa e tratam de acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos bem como Brasil e Inglaterra Ailton acumula também passagens pela empresa indiana como Tata Consultants Service onde foi vice-presidente da área comercial Brasil e HCL como general manager da área de Finanças Service da América Latina por favor Renato Mangianini Aureano Renato Mangianini Aureano a empresa é Cal Covering Space por favor formado em engenharia civil pós-graduado em administração e responsável pela expansão orgânica DASA Grupo Diagnóstico da América por mais de 10 anos com expertise na implantação e manutenção de mais de 300 projetos de saúde sócio da RMA consultor à Orinova Desenvolvimento Imobiliário atualmente sua grande paixão é a COU Coworking Space onde é CEO sócio fundador por favor coalizador pedidos aleatroyais Vale o quê? Por favor. Obrigado, Zanin. Eu queria agradecer também ao professor Fábio por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui com vocês, e também ao professor Gustavo, que sempre é nosso grande parceiro. A dificuldade aqui hoje é representar o meu chefe, o Marco Stefanini, que teve que viajar rapidamente. Porque a nossa operação hoje é uma operação muito grande, está operando em 41 países, são todos os continentes, e surgem muitas dessas urgências, e a gente tem que voar. Primeiro, eu acho que queria comentar que, ao longo desses anos, nossa empresa é uma empresa de tecnologia da informação, hoje a gente emprega 26 mil e 500 e poucos funcionários no mundo todo, e uma coisa que eu venho dizendo sempre é assim, não será uma empresa de 50 mil funcionários. Por quê? A empresa vai continuar expandindo, mas esse nível de emprego vai diminuir. Mas vai diminuir de uma forma muito positiva. A gente hoje aposta em uma nova forma de trabalho, que é o crowdsourcing. Então, eu acho que um dos pontos que, no futuro, serão diferenciais para o trabalho, é o trabalho executado, ou da sua casa, ou de qualquer outro lugar, mas que possa ser dividido entre diversas atividades, e não uma só atividade dedicada a uma determinada empresa. Então, eu acho que o futuro começa a se redesenhar para uma forma mais flexível e mais inteligente de se gerar riquezas, se gerar atividades. Então, nós não vemos mais empresas crescendo enormemente seus quadros. E o profissional que se encaixa nesse modelo? Que são vocês. O profissional do futuro é um cara flexível. Acho que o Zé Claudio colocou muito bem. Você precisa ir agregando competências ao seu frame. Você precisa estar preparado para mudar e se reinventar, como hoje a transformação digital vem criando, causando, impulsionando essa necessidade no mundo e nas pessoas. Cada vez que nós saímos daqui e vamos para outros lugares, eu vou muito a Singapura, por exemplo, porque eu montei o nosso laboratório lá, e é um laboratório totalmente focado em analytics, big data, e a gente vê a capacidade transformadora que essas novas tecnologias têm. E nós vamos vendo coisas novas. A cada vez, cada viagem, cada rodada pela Ásia, que é muito pungente nesse aspecto, na China, a gente vê como as coisas vão se transformando, como vão mudando, como as pessoas vão mudando, como as pessoas vão se incluindo, vão sendo incluídas, vão sendo conectadas, e esse é o futuro. Então, num mundo conectado, o profissional do futuro é esse cara que vai continuamente agregando novos conhecimentos ao seu currículo e se habilitando a desenvolver novas atividades. E, com isso, crescendo a sua capacidade de, entre aspas, empregabilidade, mas de ser selecionado para um trabalho. Então, essa é como nós vemos e estudamos e estamos buscando no profissional do futuro. Zé Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse perfil que se desenha, pela visão do Ailton, qual o tipo de profissional que vai sobreviver e qual o preparo que esse cara tem? Você falou muito da absorção de ensinamento através de aplicativos, através de coisas dedicadas a cada perfil de pessoa. Qual é o tipo de profissional que vai sobreviver? Qual é o campo de trabalho que vai existir? E depois eu quero também que o Leandro depois fale isso em cima do ambiente de trabalho dele, que é bem diferente. Excelente. Bom, o primeiro campo que tem muito fortalecido, óbvio, são sempre as competências mais técnicas, quantitativas. todas as engenharias, matemática, física, tudo que for muito quantitativo, é muito valorizado. Se você pegar a lógica que está por trás da inteligência artificial, perceber que é absolutamente quantitativo. Se você pega a análise de dados, Big Data, é quantitativo. Eu acho muito interessante, a pessoa fala assim, eu quero ser um cientista de dados. É muito legal ser cientista de dados, mas vai ter que aprender estatística 1, 2, 3, 4, 5, 8, vai ter que aprender tudo isso. Todo mundo está preparado para isso. Então, a base quantitativa é muito forte. Por outro lado, as ciências sociais e ciências ligadas à arte também são ciências que vão ser muito valorizadas, principalmente porque elas são competências, elas desenvolvem, elas têm a capacidade de ligar competências que são mais próximas ao lado do nosso direito do cérebro, que são competências menos utilizadas historicamente. O que a gente tem feito historicamente? Quando você pega um curso, por exemplo, de administração, um curso até de economia, um curso mais tradicional de negócios, a gente está desenvolvendo coisas só racionais, principalmente, que é o lado esquerdo do cérebro. É o lado mais quantitativo, o lado mais sequencial, mais lógico, esse lado que analisa mais partes. Esse lado sempre foi muito importante. Tudo que nos fez chegar até aqui é muito importante, mas a diferença é que essas mudanças vão ser graduais, gradativamente a gente vai mudando. Mas, por exemplo, a gente fala muito na absorção de alta tecnologia. Agora, mão de obra. Isso eu queria que o Renato falasse um pouco. Por exemplo, nós rodamos a economia em cima da mão de obra. Você tem hoje a engenharia civil e a construção civil como um grande gerador de mão de obra. Para qualquer crise se fala em construção, em obras. Como é que você vê isso com alta tecnologia? O que acontece? Primeiro, boa tarde. Falar um pouquinho sobre mão de obra. Falar um pouquinho do espaço onde eu passo a maior parte do meu tempo, que é o nosso negócio de co-working, mas, na verdade, é um centro de inovação. Então, por estar num centro de inovação, a gente acaba encontrando, todos os dias, pessoas incríveis, pessoas com novas ideias, novas tecnologias, novos negócios acontecendo. Então, eu tenho um pezinho nessa nova economia e um outro pezinho na construção civil, por ser sócio de uma construtora. Vivendo nesses dois mundos, a gente acaba, se olhar só pelo lado da construção civil e analisar o futuro, eu realmente vejo um cenário muito provável de substituição em massa da mão de obra que é utilizada em um empreendimento, em uma obra. Eu falo até das minhas obras. Nas minhas obras, hoje, por exemplo, eu diria, com tranquilidade, de uns cinco anos para cá, a gente está utilizando em torno de 25% a 30% menos mão de obra no canteiro de obra para fazer um empreendimento. Se a gente for levar a projetar um cenário futuro, e eu não me atrevo a projetar dos 2050, mas, em breve, você fala das impressoras 3D. Você podendo planejar, projetar, e essas máquinas poderem construir cada peça por peça, você transformar o seu empreendimento quase como um Lego, isso está muito próximo. Na China já se faz muito isso. Hoje, a China é a vanguarda, a gente pensa muito nos Estados Unidos, mas, na grande maioria dos mercados, a China está na frente dos Estados Unidos, em termos de inovação e implantação, não só na teoria, mas na implantação, na utilização, na prática. Então, na construção civil, eu vejo uma perda grande de mão de obra, de produção. Mas, ao mesmo tempo, por viver nesse outro setor, no setor da nova economia, no mundo da inovação, eu converso diariamente com empresas de Venture Capital, empresas que investem em startups, em empresas de tecnologia, e o item número um, nós vemos no Brasil o país do desemprego, mas o item número um é a dificuldade de encontrar profissionais para essas empresas. Então, de um lado, vai faltar emprego, do outro, está sobrando oportunidade de trabalho. Então, é um pouco de como a gente vai se preparar para frente, em que mundo a gente vai querer estar. Essa é um pouco da minha visão. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Em cima da... se trabalha com a parte digital da Volkswagen, isso. Em cima disso, eles fizeram um lançamento agora de um carro, que o marketing dele é inteiramente digital. A gente falou, e o Zé Cláudio falou de Big Data. Nós todos seremos previsíveis, não é isso? Para aquela inteligência artificial. Então, o teu carro sabe o que você gosta, o que você não gosta, se você está dormindo, se você está acordado, se você está com sono ou não. Como é que você vê isso? Então, nós vamos nos tornar parte dessa tecnologia, já somos, e essa tecnologia terá um domínio em cima do nosso comportamento? É isso? Primeiro, agradecer o convite para a participação do Ingo, do professor Fábio e do Gustavo. É um prazer estar aqui e ver essa casa cheia. Eu acho que esse tipo de evento promove uma transformação na sociedade que a gente tanto precisa para estar adequado e adaptado. Como diria no meu meio, está dando ibope. Está cheio. As modificações e transformações que a nossa sociedade vai passar. E a indústria automobilística, e a FEI é muito tradicional nisso, ela está no centro do vórtice da transformação. Então, os veículos elétricos, a conectividade, os veículos autônomos são as grandes megatendências da indústria da mobilidade, ou do setor da mobilidade. E isso tem afetado, de sobremaneira, a nossa atuação. E sempre um assunto na pauta da estratégia do nosso grupo, só para talvez entrar um pouquinho mais em detalhe do que é o grupo, o grupo Treito, na realidade, é a divisão de caminhões do grupo Volkswagen, onde fazem parte a Scania, a Volkswagen, caminhões e ônibus e a MAN. E há alguns outros partners no mundo. Então, a gente está... E, como esse grande grupo, ele é um grupo que tem procurado empurrar as barreiras ou mover as barreiras dessa tecnologia e procurar trazer para a realidade. Então, quando você fala da digitalização ou do carro autônomo, essas são realidades que já estão presentes em algumas aplicações. Na realidade, a gente tem, por exemplo, uma mineradora na Austrália que trabalha completamente autônomo. O veículo é completamente autônomo. E aí estão todas as tecnologias que foram mencionadas, desde o Big Data, a inteligência artificial, o processamento de imagem, etc., etc., com todos os algoritmos por trás e toda a tecnologia que são necessárias para o atendimento dessas novas tendências. Assim como esse exemplo, a gente tem outros vários exemplos, seja no veículo autônomo, da eletrificação. E tudo isso está trazendo uma transformação muito grande na indústria. técnica e na parte organizacional e social. Então, o que vai ser do motorista quando o veículo virar autônomo? E essa é uma realidade que, como eu comentei, dá para acontecer daqui a poucos anos. Então, o que o motorista vai ser? Ele vai ser indispensável? Hoje ele é um dos grandes stakeholders da nossa indústria. O que a gente vai fazer com ele? Vai dar a chance dele, dentro do caminhão, fazer alguma outra atividade? Até a gente vir com o autônomo nível 5, que a gente fala, quando você não vai precisar do motorista, e aí realmente você vai tirar o motorista e você vai ter que preparar essa futura geração para o que está vindo. No automóvel, no carro de passeio, isso é um pouco diferente, porque você vai precisar se deslocar de alguma maneira, e aí a grande discussão é o que fazer, como aproveitar melhor aquele tempo que a pessoa vai estar dentro do meio se deslocando, que pode ser um carro, pode ser um drone, pode ser uma série de coisas que estão aí em estudos. E talvez ele aproveite o tempo para aprender, fazer alguns pequenos cursos. Então, essas questões... Outro exemplo, a eletrificação está batendo na porta. Daqui, na década, na próxima década, o que a gente chama de TCO compatibility, ou seja, quando o custo operacional ficar equivalente de um veículo de combustão interna ou de um veículo elétrico, não vai ter mais barreira para a introdução. E isso deve acontecer nos próximos 10, 15 anos. E as fábricas que hoje produzem motores? O que vai acontecer com os empregados dessas fábricas? O que você vai fazer com todo esse pessoal? Então, essa é uma discussão muito... que a gente tem dado muito foco, porque, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar desse legacy que a gente tem, mas a gente tem que olhar para o futuro e procurar desenvolver e atrair pessoas que vão promover essa revolução. Acho que a grande vantagem disso também é que você vai poder programar a greve dos caminhoneiros. Fica uma coisa muito mais fácil de a gente administrar. o Stefanini, na verdade, o Ailton. E a segurança de estudo? Nós falamos de cursos, onde você está, onde você quer, quando pode, quando quer. E a segurança de estudo do Big Data, da nuvem, do autônomo, como fica isso? Bom, isso é uma boa questão. Além do meu... Essa eu fiz só para você. Então, além da minha posição atual no grupo, eu também sou CEO da Stefanini Rafael, que é a empresa de defesa do grupo. E a Rafael é a empresa de defesa do Estado do Israel. Então, é uma coisa... E eu costumo dizer lá que a gente opera no lado bom da força, não no lado negro, que a gente não opera vertical de bélica. Então, a gente trabalha em cima de toda a parte de cyber security e tudo que é relativo à segurança da informação. E com uma tecnologia muito potente, dividida em duas partes, uma chamada de cyber dom e outra chamada de esquerda dom. Cada vez mais há tentativas de ataques e invasão aos ambientes de dados. A gente acabou de ver agora um grande vazamento de dados aí, de 29 milhões de pessoas. Exatamente. Isso daí vai ficar cada vez mais crítico. Existem hoje dispositivos mais preparados para evitar vazamentos, embora muitos dos vazamentos hoje ocorram internamente, são fraudes internas e não somente ataques, mas alguns desses ambientes são verdes os troféus. É como pichar um monumento lá. Então, o cara quer... Se você fosse ver o que acontece hoje no mundo, existem, por exemplo, mais de 140 tentativas de ataque a um avião em voo. Então, o cara está tentando derrubar um avião. São coisas que hoje no mundo você não consegue mais entender qual é o limite da capacidade dessa turma de tentar causar algum tipo de prejuízo. Então, o que acontece? Você tem... O primeiro patamar é a educação, porque você realmente não vai conseguir fechar todas as portas e a principal delas vai ter que ser fechada por você mesmo, o usuário. Então, a educação na área de segurança de dados vai ser uma coisa fundamental e agora muito mais aplicada e reforçada em diversos níveis, diversas corporações. E, depois, é tratar mesmo dos processos preventivos e investigativos, porque o tempo todo nós estamos, os nossos sistemas, da Estefania Rafael e da Rafael, lá em Israel, estão investigando para descobrir antecipadamente os ataques. É a prevenção, isso é isso. A prevenção, exatamente. E agora, quando você mexe no bolso, o estímulo vem mais rápido. Então, em função de lei de proteção de dados, o que está acontecendo no mundo todo, não só na Europa, mas o Brasil acabou de aprovar, mas só entra em vigor daqui a um ano e oito meses, mais ou menos, mas você começa a penalizar a perda dos dados. Então, vamos dizer assim, a punição vai ser, os pênaltis vão ser tremendos, estamos falando da ordem de dezenas de milhões de dólares, as punições, então, as empresas vão ter que investir na proteção dos seus ambientes e com tecnologias muito fortes para evitar esses ataques. E não é diferente se você tem o seu dado no data center ou na nuvem, isso é... Talvez, hoje, a nuvem seja mais segura, porque você acaba pulverizando dados em diversos locais e só um tem a chave para unir esses dados. Então... Acaba que... Acho que se for o microfone. Acaba que a segurança pode ser maior. Mas é um desafio muito grande proteger dados nesse momento de tantos ataques. Mas, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma curiosidade de... Como é que vai se comportar uma universidade, uma faculdade, com toda essa tecnologia, não à distância, mas à disponibilidade, ou à disponibilidade da pessoa, quando ela puder usar? Como é que você vê isso estruturalmente? E depois eu queria ver com... Calma, que estou decorando ainda. Com o Leandro, que falasse um pouco como é que ele vê o ambiente disso também, fisicamente. Bom, acho que as instituições de ensino, de forma geral, mais formais, como as instituições de ensino superior, em todas as categorias, elas vão passar por um processo de transformação, mas de fortalecimento. Não é possível pensar o mundo sem as universidades, em hipótese alguma. Então, talvez, mude a forma de conquistar o título, mas não muda o título. Muda a forma de a gente aprender, mas, no fundo, a gente vai ter que continuar aprendendo cada vez mais. Diante disso, o que a gente vai ter são ambientes cada vez mais colaborativos, onde a gente vai trazer cada vez mais problemas para serem resolvidos dentro das escolas. Quando a gente potencializa o trabalho da escola, da universidade, por meio de tecnologia, o que a gente faz é liberar o tempo do docente para que ele possa aprender mais, para que ele possa se especializar mais e para que ele possa estar cada vez mais próximo dos alunos. Então, a ideia central é, talvez eu não precise replicar uma aula, porque ela já está disponível de outras formas. Isso acontece com o online, não tem nenhuma novidade. No Brasil, a gente passou um processo de que o online foi posicionado de forma muito negativa, então, a gente tinha muito preconceito sobre a educação online. Claro, virou uma corrida de preços. Faculdades de baixa qualidade colocando cursos de baixa qualidade da exposição. Aí todo mundo acha horrível, não é claro? Mas um programa online ou digital com qualidade, usando realidade ampliada, realidade aumentada, inteligente e artificial para se aprender, isso muda drasticamente a experiência que a gente tem online. E aí muda a atividade do professor. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a gente dedica muito isso no meio de comunicação, que é a didática. Para você atingir o interesse de uma pessoa, você tem toda uma sistemática para você apresentar um produto. Através dos aplicativos ou através da distância, como é que se desenvolve isso? Como é que você vai saber meu foco de interesse, além dessa análise, que eu fiquei até com medo de falar com você agora, porque você analisa tudo, falei, pô, o meu interesse, como você faz, então, como é que você vê a didática disso, de você fazer o interesse disso? O ponto-chave continua sendo o professor, continua sendo o coordenador, continua sendo o diretor. Olha, quando a gente faz um programa, como a gente fez na São Paulo, de colocar o Paul como um assistente de aprendizado, o que ele tem lá dentro? Ele tem a didática de um professor que carrega anos, às vezes décadas, ensinando aquele tema. É muito interessante, a gente tem 30 professores, tempo integral, fazendo isso. Sabe qual é a idade dos professores que ensinam os conteúdos? 45 anos para cima. Porque é o professor mais experiente, é o professor que mais horas de aula teve, é o professor que mais teve capacidade de se antecipar as perguntas dos alunos, porque quando ele ensina alguma coisa, ele sabe, normalmente, quando eu falo isso, alguém pergunta alguma coisa em sala, então, a gente consegue antecipar isso dentro do processo. Então, o que deve ser uma universidade, como a Fê, uma universidade que é referência? Ela deve ser cada vez mais um centro em que a gente consegue receber muito mais alunos. A gente vai multiplicar a capacidade física de receber pessoas. Porque, parte desse tempo, as pessoas vão poder aprender de forma híbrida, fora daqui, do espaço físico. E, quando elas vierem para cá, claro, porque você tem questões de laboratórios, etc., que, no caso, o curso de engenharia é fundamental, mas, quando a gente extrapola isso para cursos que não precisam dos laboratórios, a gente vai cada vez mais trazer problemas reais para serem resolvidos. E aí muda, porque o que a gente estava fazendo há pouco tempo atrás é dar teoria em sala de aula, aí você dá exercício, você dá um caso, para ficar mais chique, você faz um case, aí você compra um case de Harvard, para o êxtase, porque é melhor ainda, porque é de Harvard. E, na verdade, o case, ou o caso, ele é simplesmente o exercício do conceito. Eu te ensino estratégia e trago um caso de estratégia. Para você fazer o quê? Exercitar os conceitos de estratégia. Você acabou de ver. É quase treinamento. Estou fazendo um adestramento para você resolver problema. Não é isso. Por que a gente não vai na Volkswagen e traz um problema para a gente resolver aqui junto? Esse é o futuro da universidade. que eu sei que já acontece na prática em muitas universidades de qualidade, mas a gente vai dar muito mais proporção para isso. E quem é o elemento central disso? Sempre o professor. O professor é o curador do processo, é que ele é o maestro de toda essa mudança. Ele vai ser potencializado. Claro que ele vai ter que também, vai se transformar, não tem segredo. Renato, o ambiente criativo. Você falou agora que está fascinado com essa coisa do coworking, ambiente criativo. Como você vê isso, inclusive nas universidades? Como é que você vê isso na prática, no desenvolvimento profissional? Só para pegar um exemplo de o que são esses ambientes novos, esses espaços de inovação, etc. Primeiro, uma coisa que a gente acredita muito é na aproximação do meio acadêmico junto da prática das empresas. A gente gosta... Um conceito que você falou, como o professor comentou muito, do aprendizado constante. Isso é uma premissa, um dos pilares, quando nós começamos o negócio, de que o nosso espaço seria um dos lugares onde as pessoas pudessem continuar se desenvolvendo ao longo da vida. Então, o primeiro aspecto para estimular a criatividade é que, no ambiente seu de trabalho, você tenha acesso a treinamentos, a cursos, a aprendizagem no seu dia a dia. Um outro aspecto importante, por incrível que pareça, é o ambiente em si. Você, às vezes, entra em uma sala de aula, às vezes, putz, um monte de cadeirinha, sem graça, aquela lousa na frente. Eu lembro que, quando eu estudei, o princípio era quanto mais sem graça, melhor, para você não se distrair durante a aula. Você não vai falar do professor na frente, não, que ele defendeu o que o professor vai ficar. Na verdade, eu tenho uma passagem, já há um tempinho, uma passagem superlegal sobre o professor, porque, assim, semana passada, a gente teve, só uma parte, um parêntese aqui na apresentação, já que você puxou do professor rapidinho. A gente teve um workshop sobre educação, lá no CAL. Foi a primeira até que a Taba Tramoral, que é uma candidata a deputada, foi eleita. Foi o primeiro evento que ela participou, foi lá. E teve alguns painéis desde o ensino básico até o ensino profissionalizante, ou junto às empresas. Foi muito rico, muito bonito. E, o tempo todo, a gente voltava, um falava, outro falava, outro falava, e, o tempo todo, voltava o professor, 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 humanizar o ensino, o professor, o professor. E foi tão interessante que uma das pessoas que estavam lá assistindo, era um cliente meu, uma pessoa que trabalha com tecnologia, e ele rodou, 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 e ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, vai lá fazer uma pergunta. Ele pegou o microfone e foi lá, sentou na cadeira, na frente de todo mundo. Eu falei, ai, que vergonha, o cara está fazendo, estava acalhando a apresentação. Ele começou a falar que ele estudava engenharia, aí ele pensou em fazer arquitetura, aí ele teve um professor, há 25 anos atrás, que ensinou ele, que inspirou a vida dele, e ele falou que era um cara muito de transpiração, ele sempre lutou muito para ter as coisas dele, mas o professor que faz a diferença é aquele que inspira. Ele foi falando, foi falando, ele foi se emocionando, se emocionando, se emocionando, de repente ele virou e falou assim, e esse professor é você, e apontou para o cara que estava lá. Quer dizer, resumiu todo o conceito do que é o ensino. Quer dizer, 25 anos depois, a pessoa nunca mais esqueceu e o impacto que um professor, que não só ensinou a matéria, mas que inspirou essa pessoa, mudou a vida dele, e hoje, quer dizer, ele muda a vida de várias outras pessoas. Já me perdi na sua pergunta, porque eu peguei essa parte. Mas o meio criativo, voltando ao meio criativo. Isso, o ambiente criativo, volta ao amor. Rapidinho. Uma das preocupações que a gente tem é que o espaço te inspire. Eu brinco que, quando as pessoas entram num espaço, num centro de inovação, a arquitetura tem que dizer bastante sobre isso. Você tem que chegar lá, eu brinco que eu chego em casa, às vezes, com dor de cabeça em lugares diferentes, porque eu acho que eu fiquei 43 anos da minha vida usando só o mesmo lugar do cérebro. E, quando eu chego lá, ele começa a acionar várias partes do cérebro. Então, o ambiente tem que acionar esses lugares que estão meio adormecidos no cérebro. Na hora que aciona esses espaços, eles estimulam a criatividade. Um outro tema que a gente faz é colidir pessoas, colidir empresas, colidir ideias. Para você criar algo novo, você tem que fazer com que as pessoas se choquem, que as ideias se choquem, que exista esse encontro. Então, é isso que eu acho que tem que ter, na minha visão, o que a gente faz muito no nosso ambiente é fazer com que as pessoas, as empresas se encontrem, e as universidades, eu acho que deveria estimular mais isso também, esse encontro, aproximar o meu acadêmico do prático. A gente estava conversando agora há pouco, e o Leandro falou da resistência de implantação de alguns sistemas. Isso é normal. Qualquer mudança de comportamento, você tem resistência. em uma indústria como essa, Leandro, como acontece isso? Como se quebra resistências? A gente estava comentando, imagina uma indústria tradicional como a automobilística, com raízes alemãs. Imagina a dificuldade que a gente tem para fazer quebrar essa corrente. Eu não sei por que você olha que você falou de alemão e ele botou... E esse sistematismo que a gente tem dentro da nossa indústria. E essa talvez seja a maior mudança que está se exigindo das corporações, que é a mudança cultural. Então, como é que você consegue fazer realmente essa mudança cultural de uma maneira efetiva? E o papel do digital office dentro das empresas, todo mundo pergunta, qual é o papel do digital office? Por que é digital office? Ou é IT? Você é responsável por IT? Mas não, o papel do digital office, da maneira que a gente pensa, é aquele elemento que vai trazer a mudança cultural para essa nova realidade que a gente tem. Então, a gente procura ser um laboratório e estimular essas iniciativas dentro da empresa. Então, eu estava comentando até que a gente teve uma experiência na Coork, que a gente está introduzindo uma plataforma digital, de um ecossistema de transporte, que é aberta, cloud-based, com inteligência artificial, etc., etc., multimodal, multibrand. E, para a gente trazer a presidência para comprar a ideia, a gente foi lá no Coork. A gente foi lá para mostrar para eles... Você estava contando. É o que pensar diferente. Se a gente não pensar diferente, a gente não vai atender às necessidades do mercado. E aí volto um pouquinho naquela primeira pergunta que você falou do papel das universidades, do ensino. Hoje, informação é a coisa mais fácil do mundo. O Mr. Google, o Dr. Google, responde tudo. Quase tudo. Quase tudo. Com a inteligência artificial vai chegar tudo. Mas qual é o grande papel que eu acho das universidades e dos centros de ensino? É realmente o que você comentou. Você ser aquela inspiração para fazer o aluno estar sempre procurando se aprofundar, os colegas, porque não vai ser mais... Às vezes, um aluno vai vir com mais informação que o professor. Isso é normal. Mas qual é a maneira de agir nessa nova realidade? Então, essas são as discussões que, por isso, no início, quando comecei, parabenizar por ter estimulado esse tipo de conversa. Porque é isso que vai permitir que a gente faça a transformação nas universidades, no meio acadêmico, como nas indústrias. Agora você vê o negócio, a montagem desse painel, você tem o ambiente, você tem a indústria, você tem a educação e você tem o sistema. Isso junta tudo em um objetivo só, que é tecnologia, que é o digital. O digital também é legal, o case digital, fica legal também. E essa facilidade que a gente vai ter de aprendizagem, de aplicação de coisas. Eu estava vendo, o iPhone foi lançado em 2001, ou 2007, se não me engano, uma coisa assim. E, a partir daí, você faz tudo através de um sistema operacional. Você não sai da sua casa, você não vai comprar, você tem empresas, macroempresas, sem um veículo. No caso do Uber, você acaba pegando gente para trabalhar para você, e é uma empresa extremamente lucrativa. Então, hoje, você olhando para isso, voltamos àquilo que é analógico e ao que é digital. Cada vez mais, a gente vai distanciar das pessoas. Por favor. Primeiro, o caso do iPhone é fantástico, porque ele não é apenas um telefone, é uma plataforma. Então, você vai criando e conectando soluções novas, então, ele vai integrando tudo. Isso é fantástico. E esse conceito de plataforma, ele é uma coisa que vai ficando cada vez mais forte. Nós tivemos o INSEAD agora, em março, fazendo um curso de transformação digital, liderança de transformação digital, e esse conceito ficou muito enraigado lá. Mas, voltando aí à sua pergunta, eu não acho que isso vai... Eu, afastando as pessoas, como uma das questões falava de cidades frias, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que as pessoas, elas começaram a descobrir uma nova forma de se comunicar, de interagir, de se relacionar, usando a tecnologia. Mas, em um dado momento, eu gosto muito do conceito de co-working, e co-working faz parte do nosso slogan, co-criando soluções com todos, porque ele traz a empresa, ele traz a startup, ele traz a... Enfim, ele cria um ecossistema criativo, onde as necessidades de uns são as soluções para os outros. Então, isso vai ficando cada vez mais forte. E tem o lado bom também, que você não comentou. Nas empresas, a gente tinha o cafezinho, no co-working tem o chope. Então, você vai lá, toma café, tem o chope, e fica aberto o chope o tempo todo. Então, você, só no happy hour... A criatividade vem daí, não é? Vem daí. Está certo. Não, sabe que tem um videozinho legal, que eu falo para todo mundo, um videozinho antigo, que você entende bem esse conceito. Você está lá no YouTube, você vai no YouTube, dá uma olhada, chama-se assim, é antigo, simplesinho, bobinho, mas você entende bem o conceito. Chama-se de onde vêm as boas ideias. Então, se você olhar lá, aquele videozinho é fantástico. Ele é a essência da co-criação. Então, você vê que a co-criação é uma coisa que existe desde, sei lá, desde que o mundo é mundo. As pessoas, quando se juntam, elas criam. Ou um tem uma ideia e as outras adicionam e fazem aquilo lá ganhar corpo. Fazem, talvez, o framework virar uma solução. A plataforma ganhar, integrar pontas. Nós tivemos aí, eu estava falando do INSEAD, teve uma empresa dentro do nosso grupo que saiu de lá com a solução dela pronta. Vou até falar, foi a Tigre. Nós discutimos o problema da Tigre, virou uma plataforma e, de repente, nós conseguimos conectar produtos da Tigre com o seu distribuidor, com os arquitetos, com os engenheiros, etc. e você vai ajudando a ideia, a sementinha a virar uma coisa grande. Por isso, eu acho que as pessoas não vão perder. E, se perderem esse contato, essa comunicação e relacionamento, vão perder a solução. Porque eu acho que ninguém mais cria nada sozinho. Então, cada vez mais, esses espaços de co-criação, junção, competências, eles vão se somando, inspirando outros e criando soluções novas. Eu acho que esse é o futuro, é assim que o mundo vai se transformar. Então, nós falamos em trilhões de devices, ou qualquer devices, não são só celulares, mas equipamentos, geladeiras, etc., conectados. E conversando entre si, máquina conversando com máquina e com seres humanos. Então, esse é o nosso futuro. E aí, eu acho que vai, cada vez mais, criando novos espaços de relacionamento. Ele fez o merchandising do Tigre. Gostei. Ajudei a Tigre. É que eu fui o mentor do grupo. Então, eu tenho que ajudar a Tigre. Renato, hoje você vê o Coworking como um ambiente que vai ser comum, espalhado por tudo quanto é empresa, de uma convivência normal em qualquer lugar? Vamos lá. No começo dos negócios de Coworking, eles começaram pelos lugares mais óbvios e pelas empresas mais óbvias. Aquele profissional liberal, um carinha de tecnologia, um, duas pessoas. O que a gente tem percebido, e tem números que comprovam isso, tem indicadores que mostram isso, que é os espaços colaborativos, mais do que compartilhados, eu gosto do termo colaborativo, porque esse realmente é o DNA, é as pessoas colaborando para ter algo melhor, estão cada vez maiores, e as empresas que estão lá são cada vez maiores também. Então, hoje, eu diria que quase que qualquer empresa pode estar no espaço colaborativo. E o mais bonito, e o que melhor dá resultado, é quando tem a mistura. Você junta aquele cara que está começando, uma startup, ou um carinha que tem uma empresa pequena, convivendo no mesmo ambiente de uma empresa grande. Então, eu acho que esse intercâmbio de conhecimento isso ajuda muito. Por exemplo, o Leandro disse que foi fazer uma visita lá, e isso muda o comportamento, Leandro? O ambiente muda o comportamento? Como você disse que tinha muita resistência para a implantação disso. Isso muda o comportamento? Não tenho dúvida. Como o Renato comentou, tanto o papel do professor, quanto o da universidade é inspirar. E, quando você vai para um lugar desse, você se inspira também. Então, você vê uma maneira diferente de trabalhar, uma questão da colaboração, e isso abre a cabeça para ter insights, pensar um pouco fora da caixa. Eu estava pensando aqui, quando a gente estava comentando do negócio, da questão da rigidez, ou de todo o tradicionalismo que a gente tem na indústria automobilística. A gente talvez tenha ficado uns dois anos discutindo na empresa se podia tirar gravata ou não. Dois anos. E aí, com uma ação desse tipo, a gente consegue muito mais rapidamente mostrar que o mundo é diferente do que a gente está pensando, do que a gente está imaginando. É lógico que você ler, que você escutar palestras e tal faz diferença, mas não foi apenas uma visita, foi uma atividade que a gente fez lá dentro, utilizando o ambiente como inspiração e a metodologia como ferramentas para desenvolver essas novas ideias e essa filosofia de produto. Zé Cláudio, estamos esgotando nosso tempo, mas eu queria a tua visão quanto à educação infantil. Como é que você vê isso hoje com tanta tecnologia? Porque, às vezes, você depara, um pai pega um celular, dá para um filho no restaurante, esquece o filho lá e vê... A televisão faz isso, ela chama a gente para o humano também, faz parte. Como é que você vê isso, a educação para o lado infantil? Bom, eu tenho três filhos, tenho um filho de cinco e um casal de gêmeos de quase quatro. Então, são quase trigêmeos. Então, a mulher é heroína, não é? Três gêmeos. É, ela é. Não é fácil, não é? Quando nasceu foi uma loucura, agora está fácil, agora ele já come, se troca, faz um monte de coisa sozinho, também é melhor. Não é via aplicativo, não, não é? É. Não, é para o mundo real mesmo. O aplicativo não veste ele, não alimenta, não põe para dormir. Por enquanto. Mas o ponto que você tocou é muito importante. A gente, eu e minha esposa, a gente decidiu por não deixar eles acessarem nenhum tipo de device digital durante a semana. E no final de semana é quase que o momento de prêmio, aquele momento em que eles estão muito cansados, brincaram sábado o dia inteiro, aquela meia horinha antes do jantar, eles têm meia hora para ver algum desenho, alguma coisa que eles gostem. Eles não têm acesso. Então, eu acredito ainda que criança aprende brincando, aprende se conectando com outras crianças. É muito parecido com o que o futuro da humanidade deve ser. Você tinha comentado sobre será que todo esse futuro é mais ou menos humano, se a gente vai ser menos humano. o que é ser muito humano? Será que é estar em uma mina de carvão de alguns séculos atrás? Será que é morrer de doenças triviais, como a gente morria há tempos atrás? Será que é ser guilhotinado em algum momento, quando as pessoas não tinham direitos individuais? Dependendo do caso, também não é ruim. Então, no fundo, as transformações são sempre perigosas, vão ter sempre nuances muito perigosas, mas eu acho que as mudanças são muito positivas. hoje você visita as escolas, e não estou falando de uma escola na Dinamarca, porque a Dinamarca é referência, ou Noruega, etc., mas você visita uma escola no Brasil, várias escolas, em várias capitais do Brasil, você vai ver as escolas para crianças como são. Não tem carteiras enfileiradas, você vê pessoas, adultos, facilitando o aprendizado das crianças, que é absolutamente colaborativo. A gente sempre fala, criatividade vai ser talvez uma das competências mais importantes. então a gente deixar de ser tão quadrado, tão controlado. E eu acho que isso vem um pouco de uma herança puritana, de uma herança de a gente controlar o nosso sentido, de a gente ir para um caminho mais dentro de um trilho, um caminho mais esperado pela sociedade, em que a gente deixa de ser, às vezes, o que a gente é, o que uma criança é. Uma criança é absolutamente criativa, todo mundo sabe, senta perto de qualquer criança, você vê a criatividade dela. então como é que a gente faz para conseguir ter essas crianças, se mantendo crianças, e não deixando de destruir essa criatividade conforme elas vão ficando adultas, mas que a gente possa potencializar isso. Então eu vejo a educação infantil muito na frente da educação de adultos. Hoje, já existe, não é nada para a gente pensar para o futuro. Pois, por exemplo, você vê hoje, é parte da infância ele ter acesso à tecnologia. na minha época, se mexer em um rádio, em uma televisão, era um curso do seu pai durante anos. E hoje você vê acesso a aplicativos, tomando decisões, escolhendo o que é assistir, sabe, muito cedo. Então, quer dizer, essa cultura está se desenvolvendo cada vez mais. E você acha que isso não afeta a infância como um educador, como um professor? Eu não sou um especialista em ensino de crianças, mas eu acho que não afeta de forma nenhuma. Acho que isso até tem mudanças culturais fortes em todas as gerações. Quando a gente fala aqui, na minha apresentação eu falei transformação digital, falei tecnologia especificamente, falei de nova economia e falei de cultura, a cultura é o que move tudo isso. Há pouco tempo atrás, quando eu falava para o meu pai, meu pai é novo, meu pai tem 72 anos, eu falava pai... É um menino. É um menino. E eu falava para ele, caramba, pai, você está assistindo televisão, eu falava para ele, poxa, por que você não escolhe que filme você quer assistir? Mas por que? Eu acho ótimo que alguém me sugira um filme. Você vai acabar com o meu negócio, não é isso? Não, jamais, o meu negócio está se reinventando. Eu estou acompanhando a Band, vocês estão indo rápido demais. Estão reformulando bem. É só pôs isso aí de coitadinho. Continua assistindo. É, sempre, senão não vira. Não, mas as pessoas também têm que continuar indo na São Paulo fazendo o curso presencial. Podemos também fazer negócio. Ele faz o merchandising do tigre, a gente faz curso no São Paulo, virou outro negócio. Você pode ser de caminhão também, sem problema nenhum. Mas um último comentário interessante, sobre como é que cultura muda. Você falou, a criança aprende a mexer... Rapidamente. Rapidamente. E vai continuar aprendendo como a gente está fazendo. Ela não tem esse tipo de bloqueio, de dificuldade, ela não tem medo. Quando a gente pega um aparelho novo e entrega conforme as gerações, ela já tem um receio, ela não tem essa natureza, essa naturalidade. Você está falando, a gente falou do iPhone, daqui a cinco anos não tem mais iPhone. O smartphone vai acabar. Agora que a gente aprendeu a mexer, você falou... Mais ou menos também. Vai acabar. Então, ela não passa por esse processo. Ou seja, o processo de aprendizado é muito mais fácil. É verdade, muito mais rápido. É muito mais fácil. Ela não se limita, ela não põe barreiras, ela não tem medo de errar. Talvez seja a grande capacidade de uma criança e não ter medo de errar. A gente crescer em uma cultura e que errar é negativo. Na sala de aula tradicional, o que eu estudei quando você tinha que responder uma pergunta e eu respondi errado, o cara respondeu errado. Era negativo, era o cara pior da sala, você já era enqueado. Hoje as pessoas têm menos, menos de errado. Eu passei por isso também. Eu também, eu era péssimo aluno. Ailton, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi um projeto da UERJ, onde eles fizeram um projeto muito grande com Big Data para controle de medicamentos, contraindicação e estoque. Hoje um dos maiores problemas no país é saúde, além de segurança e todos os outros que nós temos com maiores problemas. Mas isso facilitaria para um controle que o Ministério da Saúde na verdade é um descontrole total. Um sistema desse com Big Data e com acesso a qualquer um de nós hoje, de você ter um aplicativo onde o cara tem sua ficha inteira, ele violado. O que acontece nisso? Acontece um processo gigante. Mas todos nós que estamos discutindo aqui temos um problema de segurança. É verdade. Tudo gira em torno de segurança. Infelizmente, nesse momento, a gente ainda tem, vive a cultura da penalização. Então é por aí que você força os caras a protegerem os dados, porque aqui os dados não podem ser violados de forma alguma. Pior que ser violados é se eles forem contaminados. E aí você pode causar um problema muito sério, se você deixar contaminado. Então, essa parte de saúde é uma coisa extremamente crítica. Já faz uns oito anos, mais ou menos, ou um pouco mais, eu me dei um estalo lá e eu falei, pô, você vai criar uma plataforma de saúde. E eu fiz. E patentei ela nos Estados Unidos, lá no USPTO. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos médicos, inclusive alguns do MIT, um cara que me ajudou bastante, foi o Nicholas Wright, lá do MIT, que ele me cedeu vários algoritmos para a gente trabalhar essa parte de correlação de dados. Se você tomar uma decisão errada, ali dentro tem um mecanismo de redes neurais, inteligência artificial. Se você errar com alguma coisa ali, você pode levar uma informação muito errada para a pessoa. Então, essa plataforma está em maturação, para ela ganhar corpo, consolidar, para poder responder a diversas questões relacionadas à saúde. Inclusive, virar a parte de promoção e orientação. Então, é assim, em primeiro lugar é a exigência de onde você abriga esses dados, o nível de segurança do local onde você se abriga. Nesse momento, deveria ser exigido um nível 5, que é praticamente segurança nacional. Hoje, está no nível 3 de segurança. Mas, dados individuais de saúde que vão integrar sistemas que vão levar a decisões médicas e também a tratamentos talvez de longo prazo, eles têm um nível de segurança, deveriam ter, maior do que qualquer dado bancário. O deverão ter já complica. Porque não tem. Eu acho que deveria chegar no 5 e hoje ele está no 3. Ele é equivalente à segurança bancária, mas ele é muito mais crítico. Então, eu acho assim, muitas dessas coisas vão migrar para um ambiente blockchain, onde, não um público, mas onde você possa, talvez um DLT, onde você possa controlar aquele dado e a pessoa ser a dona. Então, a pessoa, o usuário ou o dono daquele dado, ele é o dono. E ele permite o acesso. Ele permite o acesso. Então, eu acho que o futuro também de muito que vai residir em um ambiente blockchain vai ser isso. Você ter toda a sua vida lá, não estamos falando de saúde, mas você poderia ter toda a sua vida lá, seu histórico de vida, seu histórico escolar, tudo, e você decide que dado você dá para quem. Então, você vai fazer uma entrevista em uma empresa e, ah, eu quero o seu currículo, não, eu vou te habilitar, x, y, z, e você pode consultar. Então, você pega a sua chave, o seu hash, liga com o hash do cara e libera para ele aqueles tais dados. E ele vê. A mesma coisa seriam os dados da sua saúde, o seu prontório eletrônico, o que você toma, o tratamento que você faz, os médicos por quais você passou. Então, se você precisa dar continuidade naquele tratamento, ou você está em outro lado do mundo e passou mal, sei lá, e você vai para um hospital, você habilita o cara a olhar os seus dados. Isso é importantíssimo. E, mesmo se você for continuar o tratamento em algum local, você, mais uma vez, se habilita o cara. Então, o dado é seu, a informação é sua. Então, mais uma vez, vem aquela questão da educação sobre aquele dado, aquela informação. As pessoas têm que se educar para protegerem os seus próprios dados, porque aquilo pode ser usado de uma forma muito ruim. Então, cada vez mais, os dados coletados, as informações que vão sendo criadas através de grandes ambientes, de data lake, big data, etc., eles vão dando um conhecimento que antes as pessoas não tinham, até sobre si próprias, de saúde, então, ou de qualquer outro tipo de informação. Então, ela tem a chave. Então, essa chave tem que ser protegida pelo dono do dado e não por um terceiro. É assim que as novas leis de proteção a dados estão saindo. Você é o dono do seu dado, da sua informação. Então, você tem que protegê-la. O resto, a tecnologia tem que garantir. Então, se o seu dado está armazenado em tal lugar, a tecnologia tem que garantir. Essas tecnologias existem. Normalmente, quando o dado vaza ou elas são acessadas, é porque alguém abriu ou você mesmo deu a chave. Então, é isso, é a educação, em primeiro lugar, para proteger o seu próprio dado. Acho que esse vai ser o caminho. Perfeito. Eu vou falar com o Leandro. nós estamos falando da automação, da quebra de paradigmas e de tentar impor em uma indústria que é totalmente clássica, uma metodologia muito mais moderna, de fácil acesso e que as pessoas consigam operar isso. Como você vê, a gente está discutindo tecnologia para uma vida de qualidade além de 100 anos. Falamos de saúde, educação, um ambiente criativo de trabalho, até do tubo tigre a gente falou aqui, mas foi legal, achei que foi bacana. E como é que você vê isso dentro de uma indústria grande do jeito que é, mesmo com os alemães? Na realidade, talvez resgatando a fala do professor, que comentou que toda a revolução e a gente está, na nossa indústria em especial, a gente está nas portas de acontecer essa grande revolução, elas existem e elas são, de uma maneira geral, positivas. Eu sou muito otimista, eu costumo acreditar muito que todo o processo que a gente tem na humanidade vem para o bem. É claro que a gente precisa tomar cuidado com como fazer e no momento dessa transformação. E eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar agora, seja, como eu comentei, na qualidade ou no que a gente vai oferecer para o motorista, seja na qualidade de vida que a gente vai oferecer para os nossos funcionários e colaboradores. E tudo isso, como eu falei, é pauta constante das nossas discussões estratégicas, porque, ao mesmo tempo, é uma indústria que traz todo esse legado que vai precisar se perpetuar, senão ela morre. Então, isso está claro na cabeça dos líderes dessa indústria. E o que a gente está procurando fazer é como trazer essas tecnologias para atrair novos colaboradores que vão entender tanto os milênios da vida que a gente tanto fala, ou seja, como atrair essa mão de obra para ajudar nesse processo de revolução, como melhorar a qualidade de vida que a gente tem dos nossos colaboradores ou dos nossos stakeholders, de uma maneira geral, quando eu falo o caso do motorista. Então, a gente tem se preocupado bastante com isso e procurado trazer essas ferramentas ou essas tecnologias para facilitar, para facilitar a vida, para diminuir o desgaste, seja no chão de fábrica, com tudo o que a gente tem de tecnologia de pick by voice, ou toda a questão de inteligência, de roteirização dentro de uma planta, indústria 4.0, ou seja, toda essa revolução digital que está no chão da fábrica, assim como dentro do escritório, com metodologias e processos diferentes, quanto a preocupação com o nosso stakeholder final, os nossos clientes, os motoristas, etc. Maravilha. Então, nós vamos chegar com qualidade além dos 100 anos. Eu queria agradecer o Zé Claudio Securato, CEO da Sampou, Escola de Negócios, Leandro Pugliese Siqueira, Vice-Presidente do Emprejamento e Produto Digital MAM, Latinoamérica, do Ailton Barbino, Nascimento Filho, Vice-Presidente do Grupo Stefanini, e do Renato Auriano, do Coworking Group. Muito obrigado, gente. Aplausos 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 Amém.